O ex-prefeito de Barrinha, Mitu Takahashi, o Katcha, foi condenado a um ano e quatro meses de reclusão em regime inicial aberto, pena convertida em prestação de serviços à comunidade. Ele também teve os direitos políticos inabilitados por cinco anos. A condenação se refere à denúncia de que o ex-chefe do Executivo teria adquirido, com dinheiro público, quase 40 mil reais em plantas de muda, mudas de planta, que foram levadas para uma chácara particular do político. Isso entre os anos de 2013 e 2016. Katcha renunciou ao cargo após ser afastado pela Justiça. A defesa do ex-prefeito não se manifestou.